O Sábado de Carolina Patrocínio começou bem cedo com a organização da festa do 3º aniversário de Frederica. A filha do meio assinalou as 13 anos e a mamãe babada preparou uma grande surpresa. Através dos Insta Stories, a apresentadora de Thomas Show mostra uma festa cheia de netas e os lados. A Kika vai morrer quando vir isto. Diz, entusiasmada. A festa de Kika é sempre um grupo. Que sonho de pequeno almoço? Refere, enquanto mostram os pormenores da decoração e da comida na mesa. Procurra a galeria e veja as imagens da festa. A minha filha do meio preferida Carolina publicou no Instagram várias fotos de Kika para remorar esta data especial. A Frederica faz 3 anos e é a minha filha do meio preferida. Escrevam na legenda. Rapidamente, os seguidores deixaram centenas de comentários na publicação. Para mim é a mais linda. Que doce de menina ou parabéns a essa pior e tão fofa foram apenas alguns deles. Carolina Patrocínio fala da vontade de aumentar a família. Havemos de ter mais um filho e 00. O que é 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 o que Obrigado.